Música Já cruza a linha que divide o centro da quadra No campo, na quadra ofensiva A equipe da CBF, o tiro GOOOOOOOL Da CBF Mas aí precisa dessa Concentração né, tem que subir no goleiro E ao mesmo tempo fechar o passe que ele tem Olha a bola curta, Pedro Reis GOOOOOOOL Da CBF Murilo Bola pra Fernando, bola longa Do Fernando, direto, o Johnny de cabeça O Dio tá por ali Pênalti Ai 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 Johnny que lambança Do goleiro do Pato Na perna direita Vem Murilo Por ali do lado do Talmoura Tentando dar aquela atrapalhada Murilo Johnny Murilo bateu GOOOOOOOL Da CBF Já vai voltar ali o Duduzinho Tá de volta na quadra com o 4 aqui pelo Pato Fernando rolou, fundo de quadra Por ali, a Covino pro meio Só bater, Pedro Reis GOOOOOOOL 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 Tava fazendo um grande jogo Tava prendendo a defesa da CBF Tava fazendo bons pivôs IACOVINO IACOVINO ROLOU Murilo bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da CBF GOOOOOOOL GOOOOOOOL A 6ª posição ali é a CBF GOOOOOOOL 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 Jânio pisou, Baron no meio Quem faz, Duduzinho, bateu Gol Do Pato Jânio Camisa número 22 Boa trama ofensiva da equipe paranaense Baron Caio Barros, Duduzinho Gedi, pra quem Gedi? Não tem goleiro Não tem goleiro Gedi Minha nossa senhora Meu pai amado Gol Da CBF Gedi contra Não Gedi Pra quem? Muito forte essa bola Paulinho, não tinha ninguém lá Liga Liga